Esta imagem é do sistema de câmeras de monitoramento mantido pela Prefeitura Municipal de Pato Branco. Elas mostram o momento que policiais civis cercam um Ford Edge na rua Caramuru, área central da cidade, no final da manhã desta quinta-feira. A ação é resultado de uma força-tarefa na comarca de Clevelândia, que investiga vários crimes, principalmente de homicídios naquela região, em trabalho conjunto de vários policiais das unidades do DENARC, Núcleo de Pato Branco, 5ª Subdivisão Policial, Delegacia de Polícia de Clevelândia, Delegacia da Mulher de Pato Branco, 18ª Subdivisão Policial de Telema Cuborba, DEPEM, Polícia Penal de Paranaguá e PSC-SC, a Polícia Civil de Santa Catarina, onde foram realizados os cumprimentos de vários mandados judiciais, sendo seis mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão. As ações foram realizadas simultaneamente nas cidades de Pato Branco, Coronel Vivida, Reserva, Paranaguá, no Paraná e na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Foram presos homens com idades de 19, 32 e 45 anos e uma mulher de 40 anos. Foram apreendidos dois veículos a aparelhos telefônicos, um rádio amador da frequência da Polícia Militar, conjunto de fardamento da PM Paraná, duas placas avulsas de modelo Mercosul. Dois homens encontram-se foragidos. Os detidos são investigados por crimes de organização criminosa, homicídio e roubos.